Que hora que tava combinado isso aqui? Ó como é que tá? Que? Não acredito. Ah, pera que eu vou resolver isso aí. Calma, calma. Cês tão de brincadeira? Ah, tudo lá pra fazer? O certo é uma bagunça? Cê foi pra balada com ele, peripano? Que que aconteceu? Meu, fica saindo com alemão que cê vai ver o que vai acontecer com você. Alemão é perdido no mundo. Meu, vamo lá. Quero todo mundo lá agora, hein? Fala, galera. Beleza? Tudo bem com vocês? Ó nós aqui de novo, hein? Uma receita maravilhosa. Quer dizer, maracujoca. É, a receita é um maracujoca. Uma batida de maracujá. E antes de mais nada, dá uma chegadinha lá no meu Instagram. Dá um like nesse vídeo. Se inscreva no canal e mande suas sugestões. Vamo misturar tudo isso agora. Então galera, alemão foi pra night, mas já deixou tudo arrumadinho pra gente. E vamo lá, pra nossa maracujoca. Um maracujá. Meia lata de leite condensado. São cinco doses de vodka. Lembrando que a minha dose, eu tombo a garrafa e encontro até quatro. Eu trouxe aqui um açúcar mascavo. Eu vou usar uma colher de sopa pela metade. Uma forminha de gelo. Bora misturar tudo isso e animar essa festa. Maracujá. Vou tirar a polpa de um maracujá. Meia lata de leite condensado. Isso aí. Isso aqui eu tô usando açúcar mascavo, mas pode ser o açúcar tradicional refinado, tá? Eu vou usar só uma colherzinha. Gelo. E a vodka, pessoal. São cinco doses, hein? Bora misturar tudo isso. E aí, alemão? Cadê o pé de pano? Já acordou? Manda ele pra cá, então. Olha a cremosidade desse drink. Maravilhoso. Vamo lá. Cadê o pé de pano? Chega mais, meu camarada. Haha, pé de pano. Acordou agora, né? Experimenta aí pra você acordar. Volta pra sua cama, pé de pano. Então, galera, é o seguinte. Se você não quer dormir no ponto, que nem o pé de pano, lança essa na sua festa que você vai se dar bem. Gostou? Curtiu? Dá um like no vídeo. Se inscreva no canal. Mande suas sugestões. Não deixe de acompanhar o nosso Instagram, hein? Um abraço e até a próxima! E aí, e aí, Mer Kris! Tá de pane? E aí?